É, e os dias de luta, hein? Estão virando dias de glória. O Corinthians acerta mais uma contratação de um jogador. Você que chegou aqui e já gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Curte, comente, compartilha aqui o nosso vídeo e, óbvio, se inscreva aqui no nosso canal pra não perder nenhuma notícia, nenhuma opinião, informação do nosso esporte clube Corinthians Paulista, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal do Mano Brito. Rapaziada, hoje, por volta da hora do almoço, o Gé da Globo tinha vindo com uma informação que o Corinthians tinha interesse na contratação do lateral esquerdo Christian Borja, de 31 anos, colombiano, que atuava no futebol português. Porém, agora há pouco, notícia aí, agora são 4h24 que eu estou gravando o vídeo, pouquinho antes aí, já vários perfis, jornais, que seguem, que cobrem o Corinthians, já dão como certa. O Corinthians fechou a contratação do lateral esquerdo Christian Borja, de 31 anos, tá? Ele, pelo que eu li rapidamente, antes de vir fazer o vídeo, é um lateral tido como ofensivo, tá? Tido como ofensivo, fez as duas últimas temporadas pelo Braga, em 2023 e 2024, ele atuou 43 jogos, então, praticamente, jogou a temporada toda do Braga, né? Pegando aí campeonato português, e, provavelmente, alguns jogos ali de, talvez, repescagem, Liga Europa, alguma coisa assim. Marcou um gol e deu seis assistências. Ele tá no Braga desde 2022 e 2023. Passou, também, por Toluca, no México, pelo Sporting, né? Em Portugal, Sporting, Porto, Benfica e Braga, são ali os top 4, lá da Liga Portuguesa. Ele surgiu no futebol, no Internacional de Palmeira, né? Equipe colombiana, e depois foi para o Santa Fé. A melhor temporada dele, tanto em jogos, quanto em assistências, né? Foi o ano passado. 43 jogos, um gol e seis assistências, tá? Nenhum outro ano, por onde ele passou, ele fez tantos jogos assim. Então, o jogador chegará ao Corinthians sem custos, tá bom? Sem custos. Ele chega de forma gratuita. Mas a gente sabe que não é gratuita, porque tem a questão de luvas, né? Tem a questão dos salários. Mas o Corinthians não vai gastar uma grana pra ter o jogador Christian Borja, de 31 anos. Pra uma lateral que nós precisamos, né? O Corinthians contratou o Palácios, se machucou, se machucou de novo e só volta no que vem. E vou ser bem sincero, nem sei se no que vem vai ficar. Tem o Hugo e o Bidu que são muito questionados pelo torcedor corintiano. Muito questionados. A gente precisava de um lateral esquerdo. Então, surge o Christian Borja, numa situação que o Corinthians precisa. Não gastar muito. Nós não temos dinheiro pra gastar. Ah, mas eu não sei o Christian Borja, eu não conheço, é ruim. Galera, não temos que sair julgando tudo. Deixar o Corinthians, vestir a camisa e jogar. Mas é uma boa contratação, porque precisávamos de alguém pro lado esquerdo. Óbvio que muito, a gente vai procurar agora highlights, skills desse jogador. E ver ali os melhores momentos, ver como é que ele bate na bola, se ele ataca mais. Como é que é o jeito dele jogar. Mas sempre são os melhores momentos, né? Nada melhor que você ver um jogo ao vivo do jogador pra entender um pouco mais sobre o atleta. Mas pelo que eu li, rapidamente, fazendo a busca, o pessoal fala que ele é bem avançado, tá? Eles usam essa palavra lá em Portugal, na Europa, avançado. Então, teoricamente, é um lateral que ataca bastante, deve chegar à linha de fundo. Pô, e uma boa contratação, né? Só de não gastar muita grana agora com contratações, vale a pena, né? E vir pro Corinthians nesse momento. Mas, enfim, deixa aqui o seu comentário. Quero saber a sua opinião, porque temos uma nova contratação no Corinthians, do lateral colombiano, Christian Borja, de 31 anos. E aí, gostou da contratação? Não gostou? Tá em dúvida? Deixe nos comentários. A gente volta à noite pra bater um papo sobre essa notícia e muitas outras que vão surgir nessa sexta-feira corintiana, antes do clássico pré-derb, hein? Tamo junto! Vai, Corinthians! Se inscreva no canal. Valeu!